... que foi comandada pelo ministro Miguel Rosseto, com a presença do ministro Nelson Barbosa, do ministro Berzoini e com a minha presença, além dos nossos auxiliares, junto com as seis centrais sindicais, com o objetivo de apresentar às centrais sindicais o cenário em que nós nos encontramos, o cenário do ponto de vista da previdência social. E qual o objetivo desta conversa com as centrais? Nós instalamos, através de decreto assinado pela presidenta Dilma, no dia 30 de maio, no dia 30 de abril, com a presença das centrais sindicais, nós assinamos um decreto que institui o Fórum de Previdência e Trabalho, com o objetivo de pensar e de encontrar alternativas de sustentabilidade para a previdência social e regras para o mundo do trabalho. Então, esses dois objetivos estão no decreto. E nós, da instalação da assinatura do decreto para cá, nós estamos debatendo com as centrais em continuidade a debates que já foram feitos do começo do ano, de janeiro até agora, até junho, sobre a MP664 e a MP665. Então, a reunião de hoje é uma continuidade de um debate. E ela teve o objetivo específico de mostrar às centrais em qual cenário nós nos encontramos frente a uma decisão que a presidenta Dilma tem que tomar, motivada por uma emenda que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que foi colocada na MP664. Essa emenda, ela aproveita três parágrafos de um projeto que foi discutido em 2008 no Congresso Nacional, também fruto de discussão com as centrais sindicais, que construía uma alternativa ao fator previdenciário. Essa construção de alternativa, ela faz parte da discussão do fórum ao qual eu me referi, que foi instalado pelo decreto assinado pela presidenta Dilma. Então, nós já tínhamos estudos para serem apresentados na instalação do fórum, mas a aprovação da emenda antecipa uma discussão e antecipa uma discussão de uma forma, para nós, insustentável, porque ela não abrange toda a discussão, ela não abrange o conteúdo todo da discussão que nós fizemos com as centrais sindicais. Não era este o caminho que nós discutimos em 2008. Inclusive, isto foi lembrado hoje, na reunião, pelas próprias centrais sindicais. Eles lembraram que a discussão ia para um outro caminho, uma solução que tivesse valor definitivo. Essa solução, agora, ela simplesmente agrava a situação da Previdência Social. E um pouco desta situação está nos slides que eu apresentarei para vocês agora. Eu vou passar a apresentação de uma forma bastante objetiva, porque ela foi distribuída para vocês. Se alguém não conseguiu uma cópia, por favor, avise que a gente providencia para quem não conseguiu. Então, nós temos um cenário de transição demográfica. Isso não é novidade para ninguém. Todos nós ouvimos diariamente, e aí, por vários modos de constatação. Mas, na vida real, todos nós sabemos que as pessoas estão vivendo mais. O que é muito bom. A nossa população, ela está envelhecendo. É um fenômeno que é natural. Esse fenômeno é decorrente da evolução das sociedades, sociedades mais antigas, tipo o velho mundo, a Europa, já tem uma expectativa de vida e uma expectativa de sobrevida bem maior que a nossa. Então, várias sociedades, vários países já passaram pelo processo de transição demográfica. E o que isso representa na sociedade? Representa um conjunto de mudanças de comportamento e de mudanças de políticas sociais que o governo disponibiliza dentro do seu plano de governo, dentro da sua relação com a sociedade. A transição demográfica ou as pessoas vivendo mais impõem desafios ao governo. Então, qual é o desafio? Nós tínhamos, na década de 80, a expectativa de vida de 62 anos e meio. E a concentração da população era muito pequena lá no topo da pirâmide. Nós tínhamos 6,1% de idosos. Em 2010, isso já mudou bastante. A expectativa de vida cresceu para 73,8 anos. A maior concentração subiu para a faixa de até 29 e nós já tínhamos 10% de idosos. Em 2030, a expectativa de vida tende a chegar a 78,6 anos e nós teremos uma participação de idosos de 18,6%. Em 2060, do ponto de vista previdenciário, é o caos. A se manter as regras, se nós mantivermos as regras de hoje, nós teremos uma situação totalmente insustentável. Por quê? A expectativa de vida vai chegar a 81,2 anos e nós teremos um terço da população de idosos. E isso muda a relação de dependência, porque associada a esse cenário de envelhecimento da população, nós temos uma redução brutal do número de filhos por mulher. Isso quer dizer que nós não temos uma taxa de reposição da sociedade que vai manter uma pirâmide minimamente sustentável do ponto de vista demográfico. Pode passar? Aqui é o gráfico do crescimento da expectativa de vida. Pode passar? Gente, tab, barrinha, qualquer coisa passa, viu? Aqui é a comparação entre as três pirâmides. Nós temos a pirâmide em 80, em 2010 e a projeção de 2060. É claro que existem outras projeções entre essas, mas para não poluir muito a apresentação, nós pegamos essas existentes. Então, nós tínhamos lá na década de 80, o Brasil, o país jovem, uma base bastante larga da pirâmide. Em 2010 já não é mais uma pirâmide. Ela já tem uma base que é quase uma coluna até a faixa de 29 anos, 34 anos. Em 2060 nós temos uma inversão total dessa pirâmide. Significa dizer que... Pode voltar. Significa dizer que aquela base amarela é quem vai sustentar a pirâmide. Uma base que é pequena, de jovens. A base vermelha é a base de trabalhadores, é a população economicamente ativa. Aqui é um problema, porque ela não tem condições de sustentar os idosos. Então, nós teremos um sistema previdenciário totalmente inviável a se manter as regras atuais. É isso que a gente estava mostrando para as centrais sindicais. Pode passar. Aqui é a população idosa em números. Hoje nós temos cerca de 24 milhões de idosos. Nós teremos 74 milhões de idosos. Ou seja, nós teremos 50 milhões a mais de pessoas idosas. Isso é um desafio enorme, não só do ponto de vista previdenciário. Nós vamos ter que mudar as políticas de saúde. Nós vamos ter que mudar as políticas de habitação. Vocês imaginem. Uma saúde municipal ou estadual, ou mesmo os hospitais federais, que tem uma característica de um número de pediatras, de obstetras. Isso vai ter que mudar. Nós vamos ter que ter muito mais geriatras. Nós vamos ter que ter... Isso parece brincadeira, mas é verdade. Nós vamos ter que ter um sistema público capaz de atender a demanda. A demanda é essa. E isso, repito, gente, não é ruim. Assim, a alternativa a viver muito é muito pior. Eu prefiro a de viver muito. Claro, a alternativa a não viver muito é morrer cedo. Então, nós queremos viver muito. Agora, nós queremos viver com a mínima qualidade de vida. Para isso, as políticas públicas têm um papel fundamental na nossa vida, na nossa idade idosa. Pode passar. Aqui é uma relação de dependência que também expressa a gravidade da situação. Nós temos hoje cerca de 9,3 pessoas em idade ativa para cada idoso. Nós teremos 2,3. Isso é absolutamente insustentável. Duas pessoas em idade ativa para manter um idoso. Num modelo que nós temos, que é de repartição, ou seja, que é um pacto entre gerações, onde os trabalhadores que estão na ativa contribuem para financiar a aposentadoria de quem está aposentado, essa conta aí não fecha muito antes de 2060. Essa conta antes de 2030, com uma relação de 5,1, já não fecha. Já não tem sustentabilidade. Pode passar. Então, nós temos algumas conclusões olhando esses dados demográficos. Forte mudança na estrutura demográfica, rápido envelhecimento e diminuição acelerada da população em idade ativa em relação aos idosos. É a chamada relação de dependência, que eu estava falando. E a previdência social, aqui por óbvio, contará com um número menor de contribuintes e maior quantidade de beneficiários. É óbvio que isso pressiona a despesa e, consequentemente, a necessidade de financiamento. Pode passar. O que vem a ser o fator previdenciário? O Brasil é um dos raros países, em relação aos modelos previdenciários, que tem somente aposentadoria por tempo de contribuição sem restrição de idade, sem limite de idade. Vários outros países têm a regra de aposentadoria por tempo de contribuição vinculadas a uma idade mínima. No Brasil, isso não existe. O homem com 35 anos de contribuição, a mulher com 30 anos de contribuição, salvo as exceções, professores, a especial e tudo mais, têm direito à aposentadoria. Então, as exceções a isso são Irã, Iraque e Equador. O Equador, a Itália, até recentemente, também era uma exceção. A Itália, na crise, mudou essa regra. A Itália instituiu a necessidade de uma idade vinculada a um tempo de contribuição, como tem Uruguai, como tem Argentina, como tem outros países. A idade média de aposentadoria no Brasil, por consequência de não haver uma exigência de idade mínima, ela é muito baixa. Ela é 52 anos para mulheres e 55 para homens. Então, se hoje nós levarmos em consideração que a expectativa de sobrevida aos 50 está batendo 80, mais de 80 anos, a pessoa se aposentar e ficar quase 30 recebendo o benefício, ela tem quase uma relação igual de contribuição e aposentadoria. E aí essa conta não fecha. Então, o que nós precisamos discutir no modelo previdenciário brasileiro, sustentável, o que a gente consiga criar, definir e que ele tenha uma sobrevivência ao longo do tempo, eu estou falando aqui para as futuras gerações, e lembrando que os sindicalistas devem ter dito isso, olha, mas a Previdência não tem problema agora, nós vamos discutir um problema futuro? É exatamente a situação que nós nos encontramos agora, ela é fruto de uma falta, de uma discussão como essa no passado. Ou a gente planeja a Previdência do futuro, ou nós teremos que fazer, e aqui não é nenhuma ameaça, mas nós teremos que fazer alterações como foram feitas na Itália, na Espanha, na França. Não mal comparando, é você mudar o rumo de uma carreta em alta velocidade. É muito difícil, ela capota. Nós temos que, é uma carreta pesada, que tem velocidade, você tem que programar a alteração de rumo dessa carreta. E aí, nós queremos fazer isso no Fórum de Previdência Social, discutido com os empresários, com os aposentados e com os trabalhadores. Esses números, nós dissemos isso aos trabalhadores, eles são totalmente acessíveis no site da Previdência Social. Isso aqui não tem nenhum segredo. Isso aqui está em todos os boletins estatísticos da Previdência, do IPEA e do IBGE. Isso aí é de acesso livre a todas as pessoas. O que nós queremos fazer é o debate com os mesmos parâmetros. O debate com a mesma compreensão da necessidade de se construir uma alternativa. E, para isso, nós apresentamos qual é a nossa compreensão deste cenário para as centrais sindicais. É claro que você pode fazer leituras distintas. Você pode dizer que, olha, nós temos uma situação de conforto pelos próximos dois, três anos e, por isso, a presidenta não precisa se preocupar com isso. Essa é uma tese que eles estão levantando. E por que eles dizem isso? Porque a regra que foi aprovada, ela diz o seguinte, que as mulheres que somarem idade mais tempo de contribuição igual a 85, anulam o efeito do fator. Então, uma mulher hoje que teria um efeito de fator 0,6 alguma coisa, 0,63, se ela atingir 85,95, ela ganha 100% do benefício. Se nós pegarmos isso como exemplo, eu acho que é um dos slides que tem aí para frente, mas eu vou antecipar, você vê que uma mulher com 52 anos, com 30 de contribuição, ela vai ter 82 na soma. Para 85 pontos, faltam três pontos. Três pontos significa um ano e meio de contribuição. Não é isso? Um ano e meio de contribuição significa mais um ano e meio na idade. Somando, dá três. Ela atingiu 85. Então, se ela espera um ano e meio, ela vai ter um ganho expressivo na sua renda. Nós tendemos a acreditar que tanto as mulheres quanto os homens, se valer essa regra do 85,95 imediatamente, fixa, as pessoas vão esperar para poder ter uma aposentadoria integral. Então, esse esperar pode gerar alguma economia inicialmente. Essa é uma possibilidade. Como é uma possibilidade que as pessoas não esperem. Mas se elas não esperarem, elas estarão sujeito ao fator, nós retornamos na situação anterior à nossa discussão. Então, não é que existe o fim do fator. Existe a anulação quando atinge 85,95. Então, nós acreditamos que uma grande parcela das pessoas que estão prestes a atingir 85,95 vão esperar. Isso gera uma economia inicialmente. Só que quando o benefício vem, ele vem integral. Aí a despesa cresce assustadoramente. Olha, vamos deixar para as perguntas? Aí eu posso responder. Não, volta lá que eu não terminei. Então, a média é muito baixa. O fator previdenciário tinha um princípio. Para ele adiar, para ele tentar adiar as aposentadorias, ele tinha um princípio. Ele levava em conta expectativa de sobrevida, idade e tempo de contribuição. São os três principais itens que levam em conta a fórmula do fator. O fato é que, quando o cidadão não queria esperar, ele reduzia o valor. Ele trazia um equilíbrio, uma espécie de equilíbrio atuarial entre o tempo de duração do benefício e o valor que ele recebia. Pode passar. Aqui, a distribuição das aposentadorias. Os homens, até 49 anos, 5,2% deles se aposentam. As mulheres, 24,2%. O até 49 para os homens, gente, são exceções. São professores e aposentadorias especiais. Por isso que é um índice bastante pequeno. Mas, de 50 a 54 anos, para os homens, já cresce bastante, quase 40%. E, até 59 anos, são 77% dos homens se aposentam. E, para as mulheres, até 59 anos, são quase 96%. Isso é um número muito alto. Isso faz com que a idade média da aposentadoria no país seja baixa, porque as pessoas se aposentam razoavelmente, em comparação com os demais países, que têm uma expectativa de vida parecida com a nossa, bastante mais cedo. E, aí, tem o resto, 60 a 64 anos e 65 anos ou mais. Não faz sentido os 65 anos ou mais, porque, aí, a pessoa não se aposentaria, na sua grande maioria, mas, levando em conta o fator. A não ser que ele tenha fator acima de 1, o que é possível. Ele se aposenta por idade. Se ele chegou a 65 e ele não atinge o 1 no fator, ele se aposenta por idade, aí ele não tem a incidência do fator. Aposentadoria, por tempo de contribuição, é menos de um terço das aposentadorias. O restante é a idade. Mas, apesar dela ser menos de um terço das aposentadorias, ela consome mais de 44% dos recursos. Ou seja, ela é minoria, mas ela, proporcionalmente, ela consome a maioria dos recursos. Aqui é um gráfico de dispersão. É um gráfico apresentado pela OCDE que mostra o Brasil como um ponto fora da curva. Por que o Brasil é um ponto fora da curva? Depois vocês vão analisar o gráfico com uma relativa compreensão de quadrantes. Vocês vão ver que o Brasil está num quadrante jovem e com gasto em relação ao PIB bastante alto. A diferença é que a OCDE, ela mede este gasto, levando em conta o regime próprio e o regime geral. Os regimes próprios de estados e municípios e o da União e o regime geral de previdência. Por isso, nós separamos em vermelho o que é regime geral e o que é regime próprio. E ali também se encontra uma distorção. Então, vocês observem que para 25,2 milhões de benefícios em 2011, e por que eu não estou colocando aqui os 32 milhões de benefícios? Porque tem o BPC, LOAS, tem o salário família, tem uma série de benefícios aqui que a OCDE não leva em conta. Eu estou colocando aqui aposentadorias, pensões nas suas diversas espécies. Então, para 25 milhões de pessoas, 6,4% do PIB. Para 3,4 milhões de pessoas, 4,2% do PIB. Aí também há uma distorção, que já foi bastante amenizada para o futuro. A aprovação do fundo de previdência complementar do servidor público, estabelecendo o teto para todos os servidores, corrige essa distorção lá a partir de 2034. Por hoje, por hora, nos próximos anos, nós ainda contamos com essa distorção. Pode passar. A regra 85-95 fixa, que é o que foi aprovado no Congresso Nacional, traz aquela observação que eu fiz a vocês. Mulher com 52 anos de idade e 30 anos de contribuição. A soma da 82 é o que eu já expliquei. Esse aumento de 59 vocês verão no próximo slide. O homem com 55 anos de idade e 35 de contribuição, portanto, a soma da 90, ele precisa de mais 5 pontos. Ele precisa de mais 2 anos e meio para chegar ao 95. Como eu disse, nós temos a percepção de que esse cidadão vai esperar os 2 anos e meio para ter uma aposentadoria de 100%. Até porque ele teria um aumento de 42,8%. Pode passar, que aqui fica mais claro. Aqui para a mulher. Nós voltamos a 2000 e projetamos em 2000 a regra 85-95, porque a primeira vez que nós falamos na regra 85-95 foi na PEC 41. Lembrem-se que a regra 85-95 já vale para o servidor público, instituído pela emenda 41 de 2003. Os dados utilizados na emenda 41 foram os do censo do IBGE de 2000. Então, nós voltamos a 2000 por uma simples razão de dados base para discussão. Então, se nós em 2000 tivéssemos estipulado essa regra 85-95, uma mulher que viveria 23,6 anos aos 52, que é o que está na coluna, o fator dela seria 0,748, lá em 2000. Portanto, ela esperando um ano e meio, ela ganharia 33,6% de acréscimo na sua aposentadoria para o resto da vida. Que é a diferença entre o salário baseado em 0,748 e o salário baseado em 100%. Hoje, em 2015, a expectativa de sobrevida nessa idade chega a 28,1 anos. Então, esta mesma cidadã teria um fator 0,629, 0,63. Se ela espera um ano e meio, hoje ela teria um aumento de 59% na sua renda. Daí porque a gente tem uma explosão nas contas quando essa aposentadoria se efetivar. Porque o aumento é expressivo no valor do benefício. Se nós projetarmos isso para 2030, nós não fomos nem a 2060, porque é absurdo. Em 2030, supondo esse mesmo incremento de sobrevida crescente, ele chegaria a 32,6 anos. Essa mesma pessoa teria lá em 2030 um fator, aos 52 anos de idade e 30 anos de contribuição, o fator seria 0,542. Se ela espera um ano e meio, ela teria 84,5 de aumento na sua renda. Então, aqui está a explicação de por que você tem uma explosão nas contas se nós convivermos com esta regra fixa. Pode passar. Aqui é o mesmo exemplo para um homem com 55 de idade e 35 de contribuição. A mesma lógica. Então, isso foi o que nós apresentamos para as centrais sindicais. É claro que eles disseram o seguinte, mas, ministro, e qual é a proposta? Nós não viemos para apresentar nenhuma proposta. Nós viemos para nivelar, primeiro, onde que nós estamos, com o que nós estamos lidando, com qual risco previdenciário nós estamos lidando. Tudo isso porque as centrais manifestaram, através de uma nota, um pedido à presidenta Dilma, vocês devem ter a nota, que ela sancione o fator. Sancionar a regra aprovada na emenda, que é regra fixa 8595. Sancionar a regra fixa 8595 significa admitir esta possibilidade de um ganho enorme ao longo dos próximos anos. E aí eles dizem o seguinte, não, ministro, mas nós vamos para o fórum e vamos discutir uma alternativa. Ora, uma coisa é você discutir uma alternativa no fórum com o sistema relativamente preservado. Outra coisa é você discutir uma alternativa no fórum com o sistema caminhando para um colapso inevitável. Então, nós precisamos ter tranquilidade para essa discussão no fórum. O que nós colocamos para eles é que nós gostaríamos muito que o diálogo permanecesse, que o diálogo seguisse, independente da posição que a presidenta Dilma tomar. É importante ficar claro que a presidenta ainda não tomou uma decisão. Ela tem até quarta-feira para fazê-lo. Ela é muito cuidadosa, como vocês conhecem, não só com o cenário político, mas também com o cenário das contas da Previdência Social e das contas da União como um todo. Então, a presidenta não tomará medidas sem conhecer absolutamente todos os números. É o que nós temos feito nos últimos dias, apresentando esses cenários, apresentando essas projeções e fundamentando para a presidenta essas projeções. O que nós queremos, o que nós construímos com a edição do decreto é um ambiente entre centrais de trabalhadores, entre aposentados, entre empresários e governo, para que, com esses números, levando em conta este cenário atual e futuro, nós consigamos construir uma alternativa que dê sustentabilidade para a Previdência Social. Nós não tomaremos medida que coloque em risco a sustentabilidade do modelo previdenciário brasileiro. Nós entendemos que é um modelo com uma ampla proteção, é um dos modelos com mais proteção no mundo, não existe em nenhum país algo parecido com o que nós temos aqui, parecido na taxa de reposição, na proteção e na qualidade da prestação dos benefícios. Nós temos um modelo que é base de quase todos os modelos europeus, porém com grandes diferenças nas regras de acesso. O nosso modelo combina Previdência subsidiada, nós temos aqui algum grau de subsídio em vários benefícios previdenciários, o da dona de casa, de baixa renda, o do empreendedor individual, tem um forte grau de subsídio do Estado, mas é proteção previdenciária necessária. Nós temos Previdência com cálculo atuarial equilibrado, que é o do trabalhador urbano. Isso hoje não quer dizer que ele tenha necessariamente esse mesmo equilíbrio no futuro, nós precisamos discutir o equilíbrio futuro dessa Previdência urbana. E nós temos a Previdência complementar, que é optativa e de capitalização. Tudo isso convive. Nos demais países, isso tudo não convive. Ou eles têm assistência, ou eles têm Previdência. Ou eles têm o regime de repartição, ou eles têm o regime de capitalização. E aqui nós conseguimos conviver com isso tudo. Por isso nós entendemos que este é o melhor modelo para a sociedade brasileira. Mas para ele continuar sendo o melhor modelo, ele precisa ser preservado, ele precisa ter sustentabilidade. E nós queremos construir essa alternativa de sustentabilidade ouvindo os empresários, os aposentados e os trabalhadores. Este é o motivo do fórum. E por isso nós fizemos essa reunião hoje com as centrais para garantir a eles que o governo tem toda a disposição de continuar o debate, qualquer que seja a decisão que a presidenta tome daqui até quarta-feira. Perguntas? Edna, do valor econômico aqui. Primeiro, eu gostaria de saber, que o senhor estava falando, sobre esse impacto inicial. Em reais, quanto que representaria, por exemplo, em 2015, esse aumento adicional que você teria nas aposentadorias e, consequentemente, nas contas públicas. Segundo, eu queria saber o seguinte, as centrais já disseram aqui que vão fazer manifestações e tudo se a presidente vetar o fator previdenciário. Eu queria ver o que os senhores estão pensando no veto, porque o discurso do senhor é de que o Ministério da Previdência vai recomendar a Previdência, a presidente, o veto da 8595. É uma inferência. É, então. Eu queria saber, o que vocês vão defender a idade mínima? Como que o governo está vendo a idade mínima? Essa proposta de você ter gradualmente 8595 e aumentando no decorrer dos anos, até você chegar ao que se chama de idade mínima. Queria ver o que o senhor acha dessa proposta. Deixa eu só chegar a minha anotação aqui, Edna, que aí eu já respondo em bloco. Vocês preferem individual ou preferem em bloco? Individual? Então, vamos lá. Primeiro, eu não afirmei que a Previdência fará uma recomendação para a Previdência vetar, para a presidenta vetar a emenda que foi aprovada no Congresso. Nós estamos, e não só o ministro da Previdência, mas um conjunto de ministros, nós estamos debatendo o tema e levaremos a presidenta alternativas. O que nós fizemos hoje foi ouvir as centrais para ver o que vinha das centrais de alternativa. E o que eles apresentaram é o seguinte, nós queremos a sanção, e ponto. Nós entendemos, o que as centrais disseram é o seguinte, elas entendem que esta proposta aprovada não é a proposta delas. não é o que havia sido discutido com as centrais. Eles entendem que a proposta, qualquer que seja ela, de partida, ela deve ter um caráter de progressividade. Isso eles colocaram. Agora, eles querem que a presidenta sancione. O que nós precisamos encontrar é com qual fórmula que nós juntamos isso tudo. Esse é o desafio. Mas não existe, nem na Previdência Social, não existe decisão, o ministro da Previdência não tem decisão na Previdência Social com o conjunto de técnicos de recomendar à presidenta veto ou sanção. Nós ainda estamos debatendo. Números. Nós não vamos apresentar aqui uma tabela para vocês de números, porque, como eu disse, é simplesmente uma previsão, é uma inferência. Eu não posso decidir pelo trabalhador. O que nós sabemos, aí é por experiência. Todas as vezes em que se mandou ao Congresso Nacional propostas de alteração de regras, há uma corrida à aposentadoria, porque as pessoas têm o receio de que vai alterar e ela vai ficar sem aposentadoria. Então, é preciso ficar bastante claro que as pessoas não precisam correr para a aposentadoria. Não se está mandando agora, nós não mandaremos agora nenhuma regra de retirada de direitos de ninguém. Isso não será, não foi feito na MP. A MP não foi editada retirando o direito de aposentadoria de ninguém. Então, não será feito agora. Não podem ficar tranquilos quanto a isso. A alternativa que será construída, se depender do governo, nós queremos construir essa alternativa no fórum. Ela será construída no fórum de trabalho e previdência social com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Próximo. Valores. A estimativa, e aí é estimativa, hein, gente? Se a maioria das pessoas vamos supor que esta regra fosse sancionada, ela valesse já a partir de quinta-feira, 85 para as mulheres a soma de idade mais tempo de contribuição e 95 para os homens. Isso faria com que os homens que estão na média com 54 anos fossem esperar esses dois anos e meio, as mulheres um ano e meio, admitindo a hipótese de que a grande maioria esperasse, nós poderíamos ter uma economia até o final do mandato da presidenta Dilma de algo em torno de 17 bilhões de reais. Lembrando que a medida das pensões já economiza algo em torno de 5 bilhões de reais. Independente da regra, esta economia que será feita aplicando-se a regra das pensões até 2018 é da ordem de 4,8 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de algo em torno de 12 bilhões estimado se todo mundo ou se a grande maioria resolver adiar sua aposentadoria até 2018. Isso não nos encanta. Isso não quer dizer olha, a previdência chegar e falar presidenta, a senhora pode ficar tranquila, não precisa a senhora se mexer porque até o final do seu mandato a senhora pode ter uma potencial economia. Gasto não vai ter porque se a pessoa for para aposentadoria ela tem o efeito do fator e isso já estava estimado. Eram as mesmas pessoas. Então, no limite a senhora fica empatada então a senhora não precisa se preocupar. Eu tenho absoluta convicção deixa eu falar isso para a presidenta ela simplesmente vai falar Gabas, muito obrigado seus serviços foram muito bons até hoje. Daqui para frente você volte a fazer o que você fazia antes de ser ministro porque isso não tem fundamento não cabe não é da natureza da presidenta Dilma se acomodar com uma situação potencialmente cômoda momentânea. A presidenta quer olhar hoje, amanhã 2030, 2050 como a lei manda a lei de responsabilidade fiscal obriga que a previdência social faça projeções até 2060 e nós fazemos essas projeções até 2060 e a presidenta quer ver todas elas 17 e meio no total você tira os 4.8 das pensões vai sobrar 12 ponto alguma coisa é isso? só com essa medida algo em torno de 12 bilhões aí o gasto é enorme aí eu não tenho de cabeça se você jogar porque assim o efeito dele ele é gradativo você tem um freio porque as pessoas esperam e na medida em que esta aposentadoria do primeiro que esperou entra em vigor ela começa a afetar essa economia então você tem uma economia até mais ou menos 2020 depois ela se reverte em despesa e ela se reverte rapidamente em despesa a projeção até 2060 aponta um gasto extra do que está hoje de 3.2 trilhões de reais extra a mais do que já existe nós gastaremos se isso aqui permanecer até 2060 3.2 trilhões de reais para ser mais preciso 3.22 trilhões de reais 3 trilhões 220 bilhões de reais é porque você não tinha a medida votada ainda na sua totalidade você não sabia o que ia acontecer com as pensões então as duas medidas elas se encontram você tem uma economia da pensão e um gasto do fator fixo da fórmula fixa 8595 então o encontro disso ao final da votação é que dá um valor agora diferente do que daria simplesmente a regra do gasto adicional 8595 fixo ministro ministro como que é por gentileza não não deve chegar a um trilhão em 2030 não ministro eu vou pegar o número e passo 2030 ô Túlio me lembra de passar para eles 2030 qual mais ou menos é vai perguntando que eu vou ver se eu tenho aqui no meu ministro boa noite Felipe Matoso do portal G1 o senhor disse que o ideal para o governo é que a proposta ao fator previdenciário seja alcançada no fórum só que faltam dois dias para sanção ou veto então para a gente deixar assim claro o governo quer que o consenso venha no fórum então dentro de dois dias o que o governo pretende fazer para a gente poder deixar claro a tendência é vetar a tendência não porque o senhor mostrou um quadro esse é o desafio mas tem dois dias ministro sim mas dois dias dá para você fazer muita coisa dá para ouvir muita gente dá para dialogar com muita gente mas pode mudar o cenário que está hoje por exemplo hoje o governo não tem um cenário não tem decisão Felipe se não tem decisão pode acontecer uma coisa ou outra coisa então eu não posso dizer para você qual é não tentem me induzir porque de fato gente de fato não existe decisão não é uma coisa que eu estou escondendo de vocês não existe decisão a presidenta quer ouvir ela está ouvindo muita gente muitos setores para poder tomar uma decisão até quarta-feira ministro Tiago Nolasco do SBT a partir de quando que a Previdência Social ficaria inviabilizada com essa regra eu diria que a partir de agora porque se você passa a olhar para frente você tem um abismo sabendo que você vai estar indo para o abismo você está inviável você não tem perspectiva eu não gostaria de trabalhar com um cenário ali na frente sem perspectiva isso aqui retira a perspectiva de nós termos um sistema de repartição solidário sustentável boa tarde boa tarde ministro Cristina lemos da TV pois não Cristina o senhor afirmou nesse momento que a partir de agora está inviável mas o senhor também disse que a Previdência não tomou decisão quanto ao veto não existe recomendação a presidente aí depois o senhor disse assim se eu disser para a presidente manter essa regra isso vai contra a natureza da presidente porque ela me demitiria mandaria embora para casa etc o senhor está dizendo que a presidente vai vetar não eu não sei o que a presidenta vai fazer eu estou dizendo que se eu chegasse para a presidenta e dissesse o seguinte presidenta não se preocupe porque até o final do seu mandato a senhora pode não ter problema com a Previdência com esta regra aprovada provavelmente ela ia agradecer o meu serviço porque não é isso que ela espera que o ministro da Previdência faça se existe uma obrigação legal de você olhar para frente definitivamente gente Previdência é uma política de longo prazo é uma política que você planeja para as futuras gerações então eu preciso levar em conta as futuras gerações eu não posso dizer de uma forma oportunista que dentro do mandato da presidenta Dilma não teria problema porque isso não cola isso vai contra a natureza dela a presidenta é responsável por isso vai contra a natureza dela só para esclarecer ministro os sindicalistas nos disseram aqui uma data que nós ficamos todos eles saíram e não explicaram bem falam em 2028 que o impacto só ocorreria a partir de 2028 e portanto ainda há 13 anos para se elaborar uma solução uma saída nesse fórum teria um respiro de um longo mais de uma década esse número essa data 2028 faz sentido para o senhor? nenhum nenhum é uma inferência que eles fazem que você pega essa potencial economia que você tem nos primeiros anos e depois distribui ao longo do tempo não chega primeiro que não chega segundo que esse raciocínio não é lógico esse raciocínio não se aplica porque se quer eu sei se eu vou ter economia eu posso não ter essa economia tudo isso são projeções é uma inferência que as pessoas vão esperar a aposentadoria eu tenho dúvida Cristina porque nós não podemos esquecer que a aposentadoria pela regra atual é uma decisão do Supremo Tribunal Federal a aposentadoria não interrompe o contrato de trabalho as pessoas se aposentam antigamente o que ele precisava fazer? ele ia no RH pedia a sua demissão aliás a aposentadoria já era demissão ele já estava desligado da empresa a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal isso não acontece mais as pessoas sequer precisam comunicar o RH o RH às vezes fica sabendo porque ele quer sacar o fundo de garantia porque ele pode sacar o fundo de garantia então você imagine a pessoa hoje implementa as condições para se aposentar o homem 35 anos de contribuição ele tem lá 55 de idade 54 aí ele fala bom eu vou ter o efeito do fator mas eu vou continuar trabalhando eu vou ter a minha aposentadoria vou ter o meu salário e vou ter o fundo de garantia poxa chefia eu vou ficar fazendo o que aqui? eu vou sair e ele em regra hoje ele faz isso quem pode faz o que nós precisamos e é o nosso debate no fórum enquanto houver opção de sair antes mesmo com essa pena eu sinto que as pessoas vão continuar saindo antes o que nós precisamos fazer é criar uma regra de acesso é você conscientizar o trabalhador de que aposentadoria é substituição de renda não é complemento de renda porque o que acontece é que ele sai agora perdendo 40% do salário quando ele para ele tem só 60% do salário dele aí ele reclama aí ele quer desaposentação ele reclama que ele ficou trabalhando e contribuiu ora o modelo solidário de repartição prevê isso quem está trabalhando contribui quem está aposentado recebe ele está nos dois conjuntos ele trabalha e está aposentado ele está custeando a sua própria aposentadoria ninguém obrigou ele a sair ele saiu por opção própria portanto ele não pode reivindicar voltar ao trabalho e recalcular a sua aposentadoria isso vai contra qualquer princípio de solidariedade isso aí é aplicar a regra de capitalização no modelo de repartição ele fala o seguinte o que eu contribuí é meu ora como é seu então vamos voltar lá atrás e calcular a sua aposentadoria baseado nas suas contribuições você quer? não ninguém quer porque aí é valor individual capitalizado aí ninguém quer porque é muito menor o benefício e dura muito menos tempo do que hoje no modelo solidário então a pessoa quer aproveitar o bom de cada modelo nós temos um modelo só e a regra dele o princípio dele precisa ser respeitado senão ele rui ministro Antônio Timoteo da economia do Correio Brasiliense não seria mais sensato o senhor dizer que não vai não vai haver economia nesses próximos anos já que a gente vai ter aumento de desemprego expressivo esse ano a gente já tem aumento de desemprego no próximo o mercado já fala em aumento de desemprego e você tem menos contribuição menos arrecadação um déficit maior e ainda tem a possibilidade do que o senhor falou das pessoas continuarem se aposentando antes e o senhor não levou em consideração o fato das pessoas que forem dispensadas também requererem a sua aposentadoria então como é que você fala em economia se a tendência não é de aumento de arrecadação ou de menos pedidos de requerimento de menos requerimentos de benefício e de aposentadoria bom Antônio primeiro só quero divergir de você que eu não me acho insensato não só uma divergência eu procuro ser bastante sensato eu não fiz nenhuma afirmação leviana dizendo que vai ter economia eu estou dizendo que há uma possibilidade de economia deixei isso bastante claro então não concordo que eu fui insensato segundo o que nós estamos falando é em relação a o status atual mantidas as condições de pressão e temperatura este é o quadro previdenciário é óbvio nós não estamos em momento nenhum nós falamos em necessidade de financiamento se você observar porque se eu falar em necessidade de financiamento obrigatoriamente eu tenho que falar em arrecadação aí eu tenho que falar das projeções de arrecadação e aí o mundo do trabalho é muito forte nessa influência do quanto se arrecada nós tivemos uma redução na relação déficit PIB de 2008 para cá exatamente porque nós tivemos um crescimento econômico e um alargamento da base de contribuintes vale lembrar que nós incluímos 30 milhões de trabalhadores na proteção previdenciária isso isso influenciou